oi bom dia bom dia meu povo não é que vocês estão aí meus amigos a galera olha olha só o pezinho de pinha já tá tá botando pinha ali ó Olá pessoal tô gravando esse vídeo aqui Oi e aí tô gravando esse vídeo para falar para vocês que e olha para aqui tem galinha pondo aqui rapaz agora que eu tô vendo aí olha quatro ovo agora que eu vi passando aqui ó esse aqui certeza foi hoje foi de hoje é que legal cara muito bem graças a Deus oi e uma coisa assim uma coisa triste cara aconteceu é fui infelizmente aí infelizmente eu fui taxado eu fui taxado e agora como é que eu vou resolver isso né então tem duas formas de você resolver primeiro você escolhe pagar a taxa segundo você escolhe o reembolso entendeu mas como eu preciso né dessa peça que na verdade foi duas placas de finolite cobreada que eu comprei é duas placas cobreada finolita duas placas cobreada que eu comprei aqui né eu tô com um projeto aí para montar um inversor eu preciso fazer essas plaquinhas né e e e fui taxado cara quando chegou ali aí ficou preso lá em em Curitiba chegou a notificação a notificação para mim no meu e-mail quando eu olho lá e a taxação é e paguei paguei essa gerei o boleto gerei o boleto eu paguei e até agora nada né eu já olhei no sistema e tá lá é pagamento foi confirmado certo pagamento foi confirmado mas cara já tem 10 dias isso né eu tenho 10 dias que eu fiz o pagamento e nada cara não chega a notificação para mim não chegou nada entendeu E aí a opçãozinha lá do pegar copiar o código eu fiquei né desanimado e acabei excluindo isso né não tem como agora eu peguei lá o que você pode mas enfim aí tô esperando ver se chega alguma coisa aqui na minha o meu endereço que foram duas placas né 20 20 cm de largura por 30 de comprimento entendeu ó vamos lá para lá já botei comida para vocês aí quando foi agora recentemente deixa eu ver e como foi agora recentemente e chegou essa essa cartinha para mim aqui ó ó e a carta aqui é do do dos correios né e aí chega essa carta aqui do mesmo do mesmo produto aí que eu que eu comprei né e aí chegou aqui tal né é prezado é aqui ó prezado é clara da Silva tal seu recomendado nacional a mais tá aqui o código ó lembra que eu escolhi lá mas tá aqui o código ó ó tá aqui para mim rastrear vou rastrear depois né foi recebido no Brasil e está em processo de fiscalização pela receita federal do Brasil e mais órgão não sei o que falar enfim aí eu peguei e paguei tudo isso aqui cara né e eu peguei e paguei isso aqui é mas enfim aí depois que eu paguei né eu não sei se ele eu já tinha emitido isso aqui e chegou para mim mas é isso aí cara então e vocês que compram aí vocês que estão comprando aí é produto agora em nossos dias nos dias de hoje então a chance de a gente ser taxado é bem maior né não é que a gente não era taxado é lá atrás sim já existia esse negócio aí de taxação a gente sabia disso a gente sabe disso encontra na exterior sabe disso e uma vez ou outra o cara lá é taxado mas cara pelo que eu tô vendo parece que as coisas ficou mais complicado né porque cara tem um dois conhecidos aqui na minha cidade e fez uma compra de fonezinho de ouvido ele foi taxado ele comprou menos aí foi vinte e cinco foi vinte e cinco reais negócio assim foi taxado tem um outro parceiro falou comigo né revoltado também comprou isqueiro que eles queriam pequenininho comprou um kitzinho para lá no exterior foi taxado e ele deixou para lá ele fora não vale a pena né não vale a pena pelo valor que eu paguei e o valor que eu paguei tranquilo mas o valor da taxa não vale a pena eu pagar eu disse é eu sei quem sabe que você acha que o produto não é tão importante assim você não paga a taxa pede o reembolso tranquilo e é isso eu só paguei o reembolso eu só paguei a taxa porque eu preciso das placas e aqui no Brasil a placa de finolitro placa cobrir ela tá elas tão caro realmente tão caro né né a gente sabe disso e eu fiz outras compras também eu comprei eu tô aí com tô com cinco produtos tô com cinco produtos esperando não com essa e com essas placas cobrir ela são seis né são seis produtos aí tô esperando chegar aí eu dei uma olhadinha no sistema já foi passado pela fiscalização né já já passou alfândega liberou meu ossos cópio alfândega liberou os tripode é liberou também e uns capacitou que eu comprei né capacitou de poliéster e liberou e não sei se liberou mas você que tem um tem um monte de coisa para chegar tô esperando então eu tava com medo tava com receio que eu fosse taxado novamente cara mais a vez que a fiscalização já liberou é pelo menos o osciloscópio pode eu tava prestando muito né e foi liberado né e foi liberado e é isso aí cara e e aí e os bichinhos ali então é isso então esse problema de taxação tá um negócio sério porque a gente compra um produto e tem esse negócio todo e outra coisa se você compra comprar é se você comprou foi taxado detalhe na hora que você for gerar o boleto cuidado gera o boleto e pague pague porque é tem um tempo determinado ali né que o boleto ele vence né a gente sabe disso e outra coisa que me chamou atenção é que não tem como mais você é voltar lá entrar no sistema e gerar outro boleto não tem como uma vez que você gerou o boleto já não gera mais outro boleto né acabou já era por isso que eu tô dizendo e gerou boleto imprimir o boleto pague pague logo porque meu amigo se vencer a não vou lá geral não acabou não tem essa mais gera outro boleto não não é igual o negócio lá o sistema do mercado livre não é o da china mesmo outro outro outras coisas lá que você pode gerar o boleto quando você quiser gerar um outro boleto né esse negócio aí é sério você não gera boleto não é só uma vez só que você já era acabou a galerinha ali ó eu não sei qual que é a galinha que tá pondo né tô observando aqui e eu não sei lá derrubar ali o comedouro e os que estavam presa que eu soltei né um livro aí então solta aí é mas é isso aí galera então infelizmente passei né tô passando aí por essa esse processo aí uma experiência que eu não tinha ainda né de negócio de taxação fui taxado não é bom é ruim detalhe e o valor da taxação estão cobrando ali você só ver você entra lá você vai olhar lá opção lá de geral boleto lá e que mostra a e mostra o valor da da taxa né o interessante é que assim você compra um produto você não sabe você não faz nem ideia de se você for taxado lá na frente você não faz ideia de quanto que você vai pagar né esse é o problema a gente não sabe quanto que a gente vai pagar se tem alguma opção que mostra isso aí você vai fazer lá compra eu eu já desconheço né eu não sei ainda não sei se tem essa opção se tem é bom né eu ainda não vi mas é isso aí tranquilo mas é isso aí a gente compra tão sujeito a se taxado mesmo né então eu tava preocupado com essas encomendas que eu já tinha comprado né tem a compra e graças a deus né pelo menos que eu olhei ontem e olhei por esses dias aí também é não foi taxado né foi passado aí pela fiscalização ainda bem né agora menos mal esperar agora só chegar no endereço no celoscópio o que pode o capacitor o capacitor que eu comprei aqueles que vai lá na o feedback a 2.2 uef por 400 volts eu não tenho já não tô mais encontrando na sucata esse capacitor para mim aqui na minha e na minha região e para mim são capacitores é difícil de encontrar com a pastores raríssimo de encontrar e aí eu comprei essa compra ainda tem que comprar mais coisa galera tem que comprar resistor tem tanta coisa para comprar ainda que misericórdia entendeu só vou poder fazer compra lá para o final do mês mas isso aí a gente corre o risco de ser taxado né mas é isso não tem jeito não tem jeito uma hora ou outra a gente e é taxado não tem jeito não beleza pessoal eu vou adiantar aqui que agora eu vou é para uma pescaria cara eu vou pescar e arrastar lá esse quintal hoje mas como eu vou pescar aí não eu vou deixar para outro dia eu botei água aqui para eles então tá de boa água na que pé de manga aqui ó é só diminuir aqui mais um pouquinho a pressão da água e pronto então é isso aí galera beleza até o próximo vídeo